e vamos agora falar um pouquinho da caminhada da você como marketing, trabalhando como marketing, profissional de marketing, até você se tornar uma empreendedora, como é que foi esse caminho? Ai, foi árduo Queremos saber, acho que a gente gosta do... a estrada de pedra que a gente vai chegar lá, não queremos nada fácil aqui não Bom, eu me formei e fui trabalhar com essa professora, uma professora que eu adoro Roseli e aí trabalhei com ela, ela tinha um instituto mais voltado pra reiki, essas coisas mais esotéricas, assim, de você se conhecer, né? Exatamente, e aí trabalhei um tempo com ela, e aí eu fiz muitas amizades com muitos professores na faculdade, abri uma vaga na faculdade onde eu trabalhava, no setor de marketing e aí me indicaram pra vaga e eu fui trabalhar lá com inteligência competitiva foi muito legal, porque eu tive a melhor diretora da minha vida, Dani Mouro beijo pra você aprendi muito com ela e passado um tempo veio a crise de 2015 e eu fui demitida, aquilo pra mim foi um baque, porque na minha cabeça falei, como que a pessoa vai demitir uma inteligência competitiva numa época de crise, não fazia sentido pra mim a gente precisa da inteligência, né? Exatamente, aí depois eu entendi que quando é época de crise o que você vai focar na venda desculpa a palavra, foda-se a estratégia vamos vender é demitir todo mundo que não vende exatamente, né? porque você precisa fazer alguma coisa que que te mantenha vivo, né? corporativamente falando e aí aí começou, né? o rio de lágrimas, né? então eu saí, daí passou um tempo daí eu fui fazer bolo, né? eu inventei o bolo o bolo feliz da Tietchan, então eu fazia um bolo de fubá vendia, mas é lógico que aquilo não deu certo, né? eu dei bolo pro monte de gente ter zero reais de dinheiro aí fiz o bolo daí eu inventei de fazer suculenta minha mãe ainda tinha floricultura então a gente fazia umas carecas personalizadas tá? não deu certo fizemos Instagram, não sei o que aí fui trabalhar de apoio com essa diretora ela precisava às vezes de alguma coisa de pesquisa e eu fazia pra ela mas sempre foi muito difícil então eu fui trabalhar na área de cobrança de uma empresa que vende equipamentos pra restaurante aí tem uma amiga um dia eu fui lá me visitar ela falou nossa, tia, você tá aqui trabalhando de uniforme de cobrança quem é você aqui? tipo, não tem nada a ver com você eu falei tá, mas é o que tem, entendeu? e que bom que eu tô aqui tô ganhando meu dinheiro honestamente não tô fazendo nada de errado mas assim às vezes pega o ego dói, sabe? porque o ego ele fica ali, né? pô, como, né? falei, mas é isso que eu preciso daí eu saí de lá você falou do Bitcoin saí de lá pra ir trabalhar numa empresa de Bitcoin que depois foi nos noticiários olha só, eu nem sabia disso quando você falou eu falei, nossa, essa história é ótima você não conhece bem eu sou assim, não conheço bem e aí saí de lá pra trabalhar então eu fui com uma proposta pra fazer supervisão não sei o que e aí é muito engraçado, né? não sei se eu posso falar isso mas agora eu vou falar tá, mas vai ver fala aí eu começava a fazer muita pergunta, né? então eu sou uma pessoa que analisa muito e comecei a fazer muita pergunta eu não durei muito lá, né? na empresa de Bitcoin você tá falando? aham mas vocês conseguem opa, não pergunta por aqui não deixa aqui como é que a conta fecha? tu não tá fazendo uma conta aqui no final? não tá fechando aqui esses números de zeros aqui exatamente falei, mas como que não sei o que? por que isso? sabe? e daí assim eu durei três meses lá daí fui mandada embora daí, beleza aí passou cara, aí começou um perrengue mesmo assim porque daí eu não conseguia me recolocar e foi, foi, foi passei um tempo aí comecei a pegar algumas contas daí eu entrei no digital tá, eu entrei no digital porque eu fui pressionada era a última opção era a última opção porque eu não queria ir pro digital que engraçado, né? eu não queria ir pro digital e hoje eu amo o digital mas eu não queria ir pro digital e aí te foi então eu tinha uns clientes que eu vendia conteúdo, né? fazia a redação fazia os posts no campo aquela coisa maravilhosa vocês podem imaginar uma pessoa que sabe zéria de design mas eu vendia aquilo e dava um dinheirinho mas aquilo começou a dar uma escasseada é lógico, né? porque eu não era especialista todo mundo começou a fazer também exatamente, né? eu não era especialista naquilo, né? a minha questão é estratégia operacional eu tenho algumas dificuldades então você, né? depois que você tem uma agência você tem uma equipe que ajuda naquilo, né? mas na época não tinha era só eu, né? e aí teve uma uma questão que tava muito sem grana mas cara quebrada quebrada sabe? de não ter um real pra comprar um pão daí minha irmã falou assim ó, meu amigo trabalha num parque aquático aqui, né? de perto você não quer trabalhar lá fazer diário? eu fiquei pensando nossa aonde eu cheguei, né? nada aconteceu porra, sério, cara? eu falei bom, mas é o que tem pra hoje é o que eu vou fazer sabe? e aí então pegava o ônibus saia ali do Água Verde ia lá pra, né? longe, não sei o que e aí teve uma acontecer uma coisa muito interessante que um dia era dia 24 de dezembro tava trabalhando lá pra ganhar 75 reais a diária tá? e eu tava voltando no ônibus aquele ônibus tinha aquele calor assim e entrou três é... oradores de rua dentro do ônibus e aquilo gente, por favor não quero que soe... é... elitista isso, elitista ou qualquer coisa assim mas aquilo pra mim no começo foi, puxa vida sabe? e aí de repente a gente tava passando por uma ponte lá, não sei onde aquilo, eu olhei e falei cara, se esse ônibus cair dessa ponte e todo mundo morrer o que que vai me diferir dessas pessoas? nada nada isso aqui é só um corpo sabe? aí aquilo o cara foi outra epifania meu e aí a partir daquela hora que eu aceitei aquela condição de erro eu estou nesse momento eu não sou esse momento é igual eu estou aqui hoje mas eu não sou isso aqui hoje acho que foi transformador entende? então a partir dali daí meus sócios hoje eles sempre fiz frila pra eles de pesquisa né? eles ah, vocês não querem vir aqui a gente tem precisamos que você desenvolva uma estratégia pra um lançamento imobiliário aqui de Curitiba não sei o que aí eu comecei mas existiu uma um ponto bem difícil inclusive teve interessante que antes do ponto a gente tem essa resistência né? sim e essa resistência está onde? na jornada do herói né? e aceitar o convite pra embarcar na jornada digital ali né? exatamente mas você vê a gente sempre resiste porque ninguém quer passar por isso entendeu? porque todo mundo quer chegar e sentar na cadeira do diretor não é? todo mundo quer chegar e fazer um infoproduto e vender milhões não quer passar pelo iniciozinho da jornada ali né? exatamente